Boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez hoje aqui no Identidade, o nosso programa de boas conversas, de bate-papo descontraído com convidados inspiradores. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Hoje vamos conhecer a rotina da Gisele e do Adam, um jovem casal que deu uma pausa na carreira para se dedicar à missão. Eles venderam o que tinham, compraram uma Kombi, adaptaram o automóvel para ser a casa deles e saíram aí pelas estradas para espalhar a mensagem de esperança. Interessante, né? Então aproveita esse momento para chamar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Já pega aí o seu celular, entra no youtube.com.br, clica no botão compartilhar e envia o link pelo WhatsApp. E eu aproveito também para te lembrar que todos os episódios do programa estão também na nossa plataforma digital que é o ntplay.com.br identidade. Por lá também é bem fácil de compartilhar caso você queira, tá bom? Se você conhece alguém com uma história de superação poderosa ou uma história inspiradora como a de hoje, escreva para a gente através do e-mail identidade geral arroba novotempo.com que nós vamos analisar com carinho a possibilidade de ter essa pessoa aqui no programa. Aproveito para saudar os nossos amigos de Portugal que desde o final de 2023 têm recebido o sinal da Novo Tempo na maior operadora a cabo do país, a Mel. Um grande abraço para vocês, viu? E aproveitem para sugerirem convidados aí de Portugal também, assim nós podemos estreitar ainda mais os nossos laços. Eu vou para uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos e em seguida eu volto já na companhia da Gisele e do Adam. Até já! Gisele e Adam são dois jovens. Ela natural de Curitiba, Paraná, ele nascido no Rio Grande do Sul, mas criado em Santa Catarina. São da área da comunicação, mais precisamente do ramo fotográfico e por oito anos se dedicaram à profissão, registrando então lindas histórias, tiveram êxito na carreira com reconhecimento público entre os anos de 2020 e 2022, com mais de 3 mil votos como destaque de fotografia na cidade em que moravam, Santo Antônio dos Pinhais, região metropolitana ali de Curitiba. Até que em 2023, eles resolveram dar uma pausa na carreira para se dedicarem à missão. E desde então, estão desbravando ali a América do Sul com uma Kombi, isso mesmo. E vamos descobrir um pouco mais sobre essa história agora, nesse bate-papo com eles. Sejam muito bem-vindos aqui ao Identidade, Gisele e Adam. É um prazer receber vocês. Boa noite, viu? Nós aqui agradecemos o privilégio e a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história. Seja tudo para honra e glória de Deus. Boa noite, Gaby. Boa noite, pessoal de casa também. Obrigada pela oportunidade de fala e de testemunha, que seja para honra e glória de Deus. Amém, Gisele. Como que vocês se conheceram? Vocês nasceram num lar cristão? Teve a ver com a igreja e o contato de vocês? Começa contando um pouquinho dessa história. Então, nós nos conhecemos quando o Adam tinha recém chegado para a Igreja Adventista. Recém chego para a Igreja Adventista. Então, a gente se conheceu no Clube de Desbravadores. Foi uma trilha de 10 horas, Gaby. Olha que legal! E a gente foi conversando. Para quem não sabe, o Clube de Desbravadores é um clube da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que pode ser frequentado por várias pessoas, inclusive quem não é da igreja, para crianças de 10 a 15 anos, se eu não me engano. Acho que é isso, né? E ali vocês fazem várias atividades, tem acampamento dos jovens, enfim. É um negócio muito legal. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu que entrei para a igreja depois de adulta, me encantei também. Minha filha já é dos aventureiros e vai chegar nessa idade aí dos desbravadores. E nessa trilha de 10 horas conversando, vocês se identificaram e começaram, então, um relacionamento, um namoro. Isso aí. Um pouco mais para frente, então, né? A gente começou o nosso relacionamento e já em sequência, né? Um pouquinho depois que a gente já estava namorando, aproximadamente dois anos, a gente decidiu que a gente queria empreender juntos. A princípio, a gente queria abrir um espaço de produtos naturais. Mas depois, né? Deus foi encaminhando ao certo ali para a gente e a gente chegou na fotografia juntos. Então, a gente abriu a nossa pequena empresa juntos e começamos esse negócio. E vocês empreenderam por um bom tempo, né, Adam? Até resolverem fazer essa pausa aí. Isso. Ficamos, como a gente mencionou, dois anos namorando e já com o nosso escritório de fotografias. Aí depois veio o nosso casamento e aí a gente mergulhou realmente ali com todas as nossas forças e dedicações na fotografia, a qual nos dedicamos por oito anos, né? Oito anos. E aí depois desses oito anos de fotografia, né? Dez anos de relacionamento, oito anos de fotografia juntos, é que Deus foi trabalhando o nosso coração para esse contexto da missão. Conta um pouco da história, como é que surgiu esse contexto, né? Vocês estavam trabalhando bastante ali, né? Tinham muitos contratos, muitas tarefas a serem executadas. Era um dia bem puxado? É verdade, Gabi. É muito interessante essa pergunta, porque ela nos traz sempre uma reflexão de aonde a gente estava quando a gente sentiu esse chamado de Deus. A gente estava num contexto ali, né, de uma rotina frenética. E também num contexto que lembra muito a história de Moisés, numa zona de conforto. Onde a nossa pequena empresa, nosso pequeno empreendimento estava na sua ascendência maior. Então a gente tinha, né, graças a Deus ali, ele nos capacitou, a gente conseguiu ganhar destaque, né, de fotografia na nossa cidade, São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, pela página São José News do repórter Fabiano Soares. Ele divulga os empreendedores da cidade e a gente ganhou por dois anos consecutivos ali, com os votos dos amigos, dos irmãos da igreja e dos clientes, esse destaque. Então a gente estava em ascendência com planos, inclusive, futuros para o crescimento da empresa. Porém, Gabi, para as pessoas assim que viam de fora, nossa, que legal, né? Que bênção, eles estão indo bem. Porém, no nosso coração, contrariando tudo, a gente sentia já ali, nessa fase de ascendência, um incômodo. De como se Deus estivesse falando conosco que Ele precisava mais do nosso tempo. Porque por essa rotina frenética de a gente assessoriar os ensaios, a gente trabalhava muito fazendo projetos para eventos de noivas, Ali, toda assessoria que envolvia o contexto do nosso trabalho tomava muito tempo. As edições também eram constantes. E eu comecei a sentir, de fato, esse incômodo, Gabi, maior, que para mim marcou como se Deus estivesse falando para mim assim, me incomodando de fechar contratos a longo prazo. Aí eu comecei a pensar por que esse incômodo, né? É mais trabalho, isso é bênção. E aí eu conversei com o Adam. Amor, eu estou sentindo um incômodo, não sei explicar, de marcar contratos a longo prazo. Quando eu fui falar com ele, foi a minha surpresa. Ele também me revelou que estava sentindo o mesmo incômodo, como se a gente estivesse não conseguindo fazer planos para Deus por estar presos ali num contrato de estar fisicamente ali fotografando. Porque é até interessante, né, Gabi? Diferente de outras empresas, ramos que podem crescer e expandir, a fotografia, e a gente sendo o autor da fotografia, a gente cria aquele elo, aquele contato com o cliente, que indica para outro cliente, e eles querem ser fotografados pela Gi e pelo Adam. Isso deixa a gente muito feliz, é um problema bom, mas a gente não conseguia delegar funções para outras pessoas fazerem isso no nosso lugar. Entendi. Então foi quando a gente realmente ali sentiu Deus falando para a gente que Ele precisava mais do nosso tempo. Só que como eu mencionei, né, o complicado é no contexto que a gente estava, né, dessa rotina frenética. Agora, Adam, me conta um pouco mais sobre como foi esse chamado efetivamente, porque sei que foi uma coisa assim muito doida, digamos assim, muito de Deus. Sim. Tiveram vários detalhes, Gabi, onde nós vimos de maneira direta e nítida a voz de Deus aos nossos corações, né. Como a Gi mencionou, se comentássemos com alguém que não compartilhasse da mesma fé que a nossa esperança da volta de Jesus, diriam que somos loucos. Puxa vida, vocês têm um pequeno empreendimento que está indo bem. Está indo super bem. E vocês estão preocupados com isso? Como assim, né? E o toque realmente, assim, especial foi neste momento que a Gisele mencionou, onde Deus foi trabalhando nossos corações de maneira individual, referente a darmos uma pausa, né. Hoje nós chamamos de o nosso ano sabático, né, resolvemos tirar um ano aí de pausa para a missão em tempo integral para Deus. Mas eu lembro nitidamente, Gabi, quando nós fomos num culto de quarta-feira, até então não tinha o contexto da combinha. Essa que é a parte legal, né. Até esse momento nós sabíamos que Deus já havia nos pedido para que fôssemos missionários, voluntários. Mas eu e a Gi ainda nos questionávamos. Tudo bem, Deus, nós entendemos, estamos aqui dispostos a sermos teus servos missionários. Mas como, né, para onde, como essa logística, né, estávamos dispostos, mas ainda não sabíamos como. E muito menos que a combinha faria parte, né. Nós tínhamos a nossa combinha já reformada na parte externa, mas para uso de cenário fotográfico, de casamento, de ensaio. E aí eu lembro que nós fomos para um culto de quarta-feira e o nosso irmão Renato, né, um abraço para ele, o irmão Renato, o ancião da igreja de São Jardim dos Pinhais, né, do Jardim Cruzeiro, ele, sem saber desse contexto, que Deus havia já impressionado os nossos corações para sermos missionários, num culto de quarta-feira ele chegou com um pacote de embrulho de presente, colocou a mão no meu ombro, entregou para mim assim, né, sorrateiro e falou assim, no meu ouvido assim, Adam, é para o ministério de vocês. Deu, puxa vida, assim, eu fiquei pensando e ele seguiu em frente, né. Eu, ministério, nem sei que a gente tem o ministério, né, embora fôssemos envolvidos com os jovens, a parte musical e tudo mais, né, mas não tínhamos o ministério de fato, nosso particular, né. E ao palpando aquele presente, era nítido que era uma combinha miniatura, porque, né, uma forma de pão com quatro rodinhas, não tem como não descobrir que é uma combinha, né. E naquele momento foi interessante, Gabi, que eu, em oração e em pensamento, sem falar para a Gisele, eu orei a Deus e falei assim, Deus, talvez seja o que eu estou pensando aqui, não tenho certeza, porque nós já havíamos feito planos de vender a combinha, a nossa combi de verdade, para custear esse ano missionário. Vendemos nossos móveis, alugamos a nossa casinha, venderíamos a combinha para ajudar. Então, os nossos planos iniciais eram vender a combinha, e agora o irmão me entrega um presente e uma combinha, dizendo que era para o nosso ministério, eu, opa, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor está querendo dizer? Então, eu orei em pensamento e falei assim, Deus, ao chegarmos em casa, se eu abrir esse pacote de embrulho e essa combinha for amarela, da cor da nossa combi de verdade, eu vou entender que a resposta do Senhor é para não vendermos a combinha e ela fará parte da nossa missão. Vai ser o nosso meio de transporte, a nossa casa, quem sabe, né. E assim fomos para casa, eu falei para a minha esposa, para a Gisele, que havíamos ganhado um presente, mas eu estava receoso de abrir o pacote. Eu estava até com medo, para ser bem sincera. E aí a Gisele, assim, ô, ganhamos um presente, você não vai abrir, como assim? E ela foi lá e abriu e era amarela. E eu fiquei assim, assustada, olhando para o presente. Ela, assim, amor, o que foi? Foi a prova que você pediu para Deus ali, né. Foi a resposta de Deus. E ela ficou, por alguns minutos, sem entender, né. Eu, assustada, olhando uma combinha miniatura amarela, e aí eu expliquei o contexto para ela, falei assim, olha, amor, foi uma oração que eu fiz para Deus, e eu acho que essa combinha vai fazer parte da nossa missão, né. E dito e feito, hoje ela é a casa de vocês, né. E a gente vai conhecer um pouco melhor essa casa, essa combi casa, essa combi home, que a Gisele e o Adam usam para pregar o Evangelho, então, por toda a América do Sul. Pode rodar. Oi, somos Gisele, moramos numa combi, tínhamos um sonho, um chamado e alguns reais no bolso. Vocês nos pediram e vamos contar como isso começou. Compramos nossa combi em setembro de 2021, bem no Dia Nacional da Combi. E ela era da Vivo. Vendemos todas as peças que não utilizaríamos dela e começamos um processo de modificação da Kombi. Também veio o processo de escolha da cor dela e escolhemos, olha só, o amarelo Caterpillar. E aí começamos todo o processo de modificar um carro para uma casa. E foi um trabalho bem grande nessa parte. Meu talentoso esposo fez o projeto interior da Kombi. E aí, com a super ajuda do nosso amigo Diegão, que vocês já ouviram falar dele por aqui, nós conseguimos fazer todo o projeto interior da Kombi. Gente, de uma maneira muito abençoada. E a gente é muito grato pelo Diego, porque ele ajudou a gente demais essa parte. E olha só como estava ficando lindo e nem estava pronto ainda. Na parte do nosso banco cama, que seria a nossa sala barra quarto, barra cozinha, foi feita com compensado naval. E o restante dos móveis foram feitos com MDF cru, que a gente tratou, pintou e deixou bem bonitinho também. Eu preciso repetir o quanto a gente foi abençoado. A gente não tinha ferramenta nenhuma para fazer esse projeto. E o nosso amigo Diegão veio com a ferramenta, veio com a ajuda, veio tudo completo, gente. Deus é bom demais. Olha essa parte, a gente já estava colocando as portas, instalando tudo bem certinho. E a casinha já estava ganhando forma. E aí, gente, começou literalmente o chá de casa nova, porque a gente teve que comprar botilhão de gás, pia, torneira, tudo que vai numa casa, né? Até o vaso. E chegou a parte que o filho chora e a mãe não vê, a gente vendeu todas as coisas da nossa casa. Confessamos que foi bem difícil, mas que renúncia não é. Fechamos a nossa agenda de trabalhos fotográficos, a qual a gente se dedicou há oito anos. E agora era só entregar para Deus o restante da história. Nos despedimos da nossa família e amigos, e partimos para a nossa missão morando na estrada. É, e olhando assim parece que foi tudo muito rápido, mas foi um longo caminho. Mas agora, depois desse processo todo que vocês acabaram de acompanhar, nós queremos te convidar para conhecer como é que ficou a nossa casa. Ano 99, modificamos a frente e a traseira dela. Pintamos de amarelo Caterpillar e adesivamos ela. Instalamos o nosso bagageiro de teto, que também serve como deck. Bora para a parte interna, pode entrar. Optamos por um fogão de duas bocas com forno. Abaixo um gaveteiro. Nossa cuba é sobreposta e a nossa torneira é flexível. Nossa gaveta de talheres tem corrediça com amortecedor. Geladeira 68 litros, 12 volts. Caixas de água potável e servida. Armários aéreos para mantimentos com dobradiças de pistão, para não abrir durante a viagem. Ah, e claro, não podia faltar o nosso painel ripado. Temos banheiro, Gi? Sim! Ops, vamos pular para a próxima parte. Nesse baú fica o nosso bujão de gás e a nossa dispensa de alimentos. Essa é a nossa mesa suspensa, ela é muito prática e fica guardada atrás do nosso banco. Embaixo do nosso sofá cama fica a nossa usina e o espaço para duas baterias. No momento só temos uma. E esse é o nosso guarda-roupa de três prateleiras. Essa é a nossa cama, muito confortável por sinal. Maleiro para cobertas e roupas de frio. Na parte da cabine fizemos uma prateleira embaixo do painel, dois porta-copos e um baú bem grande. Foi assim que construímos a nossa casa Kombi. Olha só que legal, muito legal. Tenho certeza que o pessoal de casa está curioso, queria ver. Eu vou poder ver de perto, tá, gente? Porque eu estou aqui. Mas ficou muito legal. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas daqui a pouco a gente volta para o nosso bate-papo. E você aí de casa, então, continue com a gente para saber mais sobre esse ministério aqui da Gisele e do Adam. Volto já. Identidade de volta nesta noite conhecendo um jovem casal que resolveu dar uma pausa na carreira para tirar um ano missionário, a Gisele e o Adam. No bloco interior a gente conheceu um pouquinho aí do interior da Kombi, né? Que, como vocês contaram, faz parte do ministério porque ela é a casa de vocês, o meio de transporte de vocês. Agora, como é que foi essa questão do desprendimento que a gente viu um pouquinho ali no vídeo, né? Se desfazer da casinha recém-montada, toda linda, para morar numa casinha bem pequenininha. A adaptação não deve ter sido fácil também, né? É, Gabi, a gente disse que foi um momento, assim, de renúncias, né? Então, ao passo que a gente ia construindo a Kombi, a gente sente nitidamente que Deus ia construindo em nós um novo jeito de pensar, de se desprender, de viver um pouco mais minimalista, né? Então, essa parte foi um pouco difícil, assim, para a gente. Como eu disse, eu sinto muito, a gente sente muito, assim, recapitulando a história, como se Deus tirasse a gente da zona de conforto para trabalhar em nós para o novo que Ele queria para a gente. E como é que tem sido, de fato, essa missão? Vocês saem distribuindo literatura, saem conversando com as pessoas, orando. Como é que é na prática? Nós construímos, né, entre aspas, três vertentes de abordagem, né? Então, como somos adventistas, né? Frequentamos regularmente nas cidades onde nós estamos, nas quartas, sábados e domingos. Quando a gente tem a oportunidade de levar uma mensagem, né, cantada ou pregada, geralmente é uma mensagem mais de advertência. Então, para o público adventista, a mensagem de advertência, três mensagens angélicas e mais um contexto escatológico e profético, né? E a outra vertente é mais uma mensagem do primeiro amor. Pessoas geralmente excluídas da sociedade. Como não temos banheiro com chuveiro na combinha, a gente pernoita muito em postos de combustíveis. Então, já é uma oportunidade para caminhoneiros. Nós, né, andamos de patins, sempre ativos na questão da reforma de saúde, com exercício. Que legal. Então, geralmente, numa pista de skate, de patins, a gente primeiro cria um elo de amizade e depois chega com a mensagem. Então, segunda vertente, uma mensagem do primeiro amor. E temos uma terceira vertente, que a gente ama muito também, né, que é uma vertente mais trabalhada com pessoas céticas, perfil mais agnósticos, ateus, mais perfil do Dr. Rodrigo Silva, assim, né? Sim. Tivemos o privilégio e a oportunidade de aprender o hebraico bíblico, o hebraico moderno. Que legal. Consegue abordar de uma maneira mais acadêmica com pessoas, muitas vezes, um pouquinho mais cultas, com o coração mais endurecido. Que interessante. E como é que tem sido a recepção, assim? Eu sei que vocês começaram a missão ali em novembro de 2023, devem ir até novembro de 2024. Como é que tem sido a recepção por onde vocês passam? Porque eu imagino que a Kombi já chama atenção ali, né? É, Gabi, vamos dizer assim que esse ponto é bem positivo, para falar a verdade, porque a Kombi já é um cartão de visita onde a gente chega. Mas a gente tem levantado todos os dias de manhã, o que a gente pede na oração para Deus. Senhor, nos dê sensibilidade de saber a oportunidade que o Senhor quer que a gente fale. A gente sempre conversa aqui entre nós dois, que a gente não gosta de forçar a situação. Ou seja, né? Deus trabalhando ali desde o início, com relação à Kombi, usando o ancião da igreja, para dar aquele presente, mostrar que era realmente um chamado de Deus para vocês. E vocês têm conseguido levar adiante, assim, por exemplo, no contato que vocês fazem com as pessoas, alguém que se interesse por um estudo bíblico, que vocês comentaram que gostavam de dar no passado? Sim. Conseguimos sim, Gabi. Inclusive, reforçando um pouquinho mais a sua pergunta, né? Criamos esse primeiro contato, e hoje nós temos grupos de estudos online. Então, segunda tem um grupo de tal cidade, terça tem outro grupo, então a gente continua mantendo o contato com as pessoas que nós criamos. Depois a gente tenta encontrar algum membro de uma igreja adventista da cidade para dar sequência ali na evangelização, né? Já aproveitando o gancho aqui, nós fizemos uma pesquisa da América do Sul, o país que tem a menor presença cristã, consequentemente, adventista, é a Argentina, né? Infelizmente, lá ainda há um pensamento de muito paganismo e assim por diante. E agora, como é que a família tem reagido, né? Porque a princípio, nossa, vamos largar tudo, empresa em ascensão, Como é que tem sido agora, depois de algum tempinho já, nesse evangelismo nas estradas? É, no começo, todos ficam preocupados, né? Natural, né? Porque eu e a Isélia, a gente tem desenvolvido uma dependência ainda maior de Deus, né? Porque todos os dias vamos pernoitar em um local diferente, muitas vezes seguro, não tão seguro, né? Então, a questão do banho, que o nosso motorhome é pequeno, tem banheiro, mas não tem chuveiro, né? Então, desenvolvemos uma dependência maior. No início, os nossos familiares, eles ficaram com um pouco de receio. Puxa vida, né? Vocês se esforçaram tanto pelo empreendimento de vocês, e agora que estava realmente numa ascendência, vocês vão largar tudo, né? A minha família, particularmente, não tem adventistas, né? Dessa parte. A Gigi já é adventista de berço, então, praticamente quase todos são adventistas. Conseguiram aceitar um pouquinho de maneira mais fácil, né? Mas, no início, tiveram um pouco de receio. Mas, depois, com o passar dos dias ali, eles realmente sentiram a proteção de Deus, né? Com a gente aí no caminho, e estão aceitando de maneira mais fácil. Inclusive, vou dar uma notícia para eles aqui, né? No programa, né? A nossa organização financeira é para um ano. Mas, no nosso coração, o nosso desejo é para ir para essa viagem, para que a nossa segunda viagem já seja para a Cana Celestial, né? Olha que benção, né? É isso que eu ia perguntar. Vocês se planejaram financeiramente para isso, porque para ficar um ano sem trabalhar e rodando aí, a gente sabe que combustível não está barato. É verdade. Não é fácil. Precisou haver um planejamento financeiro para isso. Sim. Exatamente, Gabi. Hoje, a gente vive, assim, com a ajuda de alguns irmãos que ajudam a gente esporadicamente. Tem um casal de amigos em específico, né? Não vou citar nomes, né? Porque é algo bem particular. Eles ajudam a gente por mês. E a gente vive hoje com menos de um salário mínimo, que é o valor da nossa casinha que a gente alugou e do nosso escritório. E aí, a gente precisa, sim, de uma renda extra, porque o que mais a gente gasta ali, né? É o combustível. Então, a gente está levando também a fotografia de maneira nômade nos locais onde a gente passa. Antes, a nossa fotografia, ela era totalmente pessoal, de pessoas, de famílias, de histórias. E hoje, a gente fez uma adaptação. A gente viu que seria mais fácil a gente chegar numa cidade onde a gente não conhece alguém, chegar até os comércios e oferecer uma fotografia de produto, de ambiente, né? Porque, geralmente, a fotografia pessoal, ela é sobre... é muito sobre indicação. Faz com um, indica com o outro, indica para o outro. E quando a gente chega numa cidade onde a gente não conhece a pessoa, é difícil a gente conseguir essa indicação. Sim. Então, a gente adaptou a fotografia para que a gente conseguisse também oferecer ela e ter uma renda extra ali na viagem para ajudar a gente a custear. E eu ia perguntar se depois desse ano sabático vocês iam voltar com a fotografia, mas, se Deus quiser, Jesus já vai voltar e a gente vai para a canela celestial, né? Amém. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. A história de vocês é muito bonita, que ela possa inspirar outras pessoas a realmente se envolverem na missão, porque a missão é necessária. A gente sabe que para Jesus voltar, todos precisam ter a oportunidade de escolhê-lo. E se a gente, como cristão, não falar de Jesus para outras pessoas, dificilmente isso vai acontecer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu queria que vocês encerrassem com um recado para quem está nos assistindo, para que se envolvam na missão de algum jeito. Se não, numa combinha, com a fotografia, enfim, com os talentos que Deus deu para cada um. É isso aí. Muitas vezes, né, Gabi, nós imaginamos que para sermos missionários, precisamos ir para outro país, para a África. Não que isso não seja ser missionário, né? Mas o nosso apelo, realmente, ao coração de todos que estão nos assistindo, é que sejamos missionários onde estamos, né? Seja no trabalho, na faculdade, em casa, no lar, na família, com os vizinhos. Será que quando se mudarmos de uma casa para outros vizinhos, vão sentir falta de nós, né? Será que realmente estamos fazendo a diferença na região, na cidade onde nós estamos, né? Então, que sejamos missionários para a honra e glória de Deus, onde estivermos. Amém. Gi, passa as redes sociais para quem quiser acompanhar vocês aí. Com certeza, Gabi. Inclusive, as redes sociais, né, a gente teve, assim, um pouco de preocupação se a gente fazia ou não, porque como a gente está levando a mensagem de Deus, a gente tinha medo da interpretação das pessoas, se a gente estaria comercializando a imagem de Deus. Mas Deus falou bastante com a gente, deu algumas confirmações de pessoas pedindo para a gente registrar essa jornada, né? Então, a gente tem o nosso Instagram, pessoal, é arroba casalcriative e o canal do YouTube também é arroba casalcriative. A gente quer hoje, né, Gabi, com a nossa influência, poder influenciar outros jovens. Talvez vão fazer o mesmo, mas dentro da sua realidade, o campo missionário, às vezes é a faculdade, é o trabalho. Então, a gente quer influenciar os jovens. É uma coisa bem legal que a gente recebeu até faz duas semanas, um feedback de uma moça que a gente conheceu aqui em Miracatu, vindo aqui para Novo Tempo. Ela encontrou a gente no posto e falou assim, olha, a gente é cristão, eu e meu marido, a Ju e o Cleiton. E a gente gosta muito desse mundo de motorhome. E a gente não achava um casal cristão nesse mundo de motorhome. E a gente pediu para Deus, Ele orientou a gente, a gente achou vocês pelo YouTube. E a gente se inspira na história de vocês para sermos missionários também. Então, a gente nem imaginou isso, né, Gabi? Mas a gente colocou na mão de Deus para que Ele pudesse, através de nós, influenciar outros jovens também. Verdade. E assim seja que influencie muito mais. Amém. Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. E a você aí de casa, a gente fica por aqui com essa história inspiradora, viu? Então, pega aí essa ideia e transforma de acordo com a sua realidade. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.